Não sou o que dizem nos cantos dos mares Eu sou o que eu escrevo e canto no ar Só eu escolho os caminhos da vida E se hoje eu me encanto, já foi a nossa despedida Eu respiro, observo, me afasto do medo Cantando eu conheço pessoas que me dizem segredos Eu compunho o que eu sinto, o que eu vejo da vida E dos dias alegres você foi muito querida Eu só aguardo os dias alegres Momentos felizes é o que me enriquece Um dia todo mundo aceita o amor E nunca mais sentiremos dor Eu só aguardo os dias alegres Momentos felizes é o que me enriquece Um dia todo mundo aceita o amor E nunca mais sentiremos dor